Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o desafio do like já tá valendo e é o seguinte, vocês deixam o like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes de eu dar um pequeno spoiler do Pokémon que a gente vai ter aqui no Safari hoje, Treviu. Um Pokémon que a gente vai ter? É, mas é rapidinho, é um segundo, quem conseguir deixar o like vai ser os melhores, tá ligado? Ah, então mostra o fim pra nós. Vai, não vai nem contar. Quem conseguiu, conseguiu, Treviu. Quem conseguiu, conseguiu. Então deixa o like aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fiquem com o vídeo. Trevinho, sabe que dia é hoje? Ah, que dia é hoje? Hoje é o terceiro dia de Safari e hoje a gente vai ter que fazer uma pequena batalha, Trevinho. Olha só, tem um Lairon aqui já me esperando depois, ó. Quiser capturar ele, pode capturar. Não, não quero. Não quer? Então tá, Trevinho, a gente vai fazer... Não vai pegar. Eu vou pegar. Não fiquei vendo. Ah, se eu ficar de primeiro eu vou ficar bravo. Ah, tá. Trevinho, então, ó. Vamos na batalha, vai. Seleciona seu time aí, vai ser uma batalha de cinco Pokémon, tá? Beleza, beleza, beleza. Cinco Pokémon? Cinco Pokémon? Não, não, cinco não. Vai ser a melhor de três de seis Pokémon, beleza? Normal. Ah, pensei. Se fosse cinco, eu ia ter... Tudo bem, vai, vai. Ah, eu nem vou ver muitos ataques. Nem vou ver muito, vai. Nem ver os ataques, vai na sorte mesmo. Então vai, selecionei aqui, vamos lá, então, vai. Valendo, a melhor de três, hein? Eu só tenho seis Pokémon mesmo. Vai, três, três, um e valendo. É lendo, vai. Hum, tirando em monstro. Não veio, veio Crunch, Crunch, Crunch. Ah, não veio Crunch, mano. Saiba o que é pior, Trevinho? É. Não veio o ataque do fantasma tão legal. Ai, meu. Tá, beleza. Tá. Beleza. Vai ter que ser isso daqui, vai. Vai, Thunderfeng, Thunderfeng, Thunderfeng. Ai. Beleza. Não, não recuo. Não sei, não cheguei ali. Vai. Vai, Super Shiny, eu confio em você. Vai, beleza. Caraca, isso é o super efetivo, mano. Beleza. Não afeta o Swamper? Ah, porque... Ai. Eu não falei nada. Eu só fiquei quietinho. Me perdi, vai. A galera esquece a segunda tipagem do Swampert. É, mano. Nossa. Beleza, vai, 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 Swampert. Vamos ver. Eu gostava, beleza. Ai. Nossa, só tem uma coisa horrível, mano. Ah, isso me complicou, hein, Trevinho? Eu não lembro se Petal Dance é um ataque. Nossa, mano. Me ferrei de sinta. Vai, vai. Ai. Nossa. Tá. Ai. Me ferrei com isso, hein. Vai, vai, Blaze Kick, vai. Não vai afetar, beleza. Caraca, ele não deu hit kill. Mentira, velho. Caraca, é porque o teu é 73, né? Ah, o teu é 96. Faz sentido, tá. Eu não sei. Swampert. Vai, Swampert. Vai, Swampert. Vai, Swampert. Vai, Swampert. Vai, Swampert. Beleza. Eu evite o ataque. Show. Vai. Mentira, mano. Vamos, Blaze Kick, do jeito que eu gosto. Vai, Swampert. Vai, Swampert. Ah, mano. O que que é isso? Do jeito que eu gosto. Vai, Blaze Kick. Vai, Vita. Ah. Nossa, mano. Tirou metade da minha vida ainda, o bicho. Hum, tá. Tá. Dragão. Vai. Vou tentar... Vou tentar fugir do seu ataque, terá viu? Fugir do meu ataque? Aham, vai, beleza. Vou evitar o ataque. Todo mundo se evitou o ataque agora? Não, acho que eu vou acertar, que agora eu vou subir. Ah, entendi. Beleza. Show. Agora mais um. Acho que o Swampert vai ser derrotado. Nossa, leva 99 Swampert. Ah, só dig? Aham. Ah, dig não é subir, é descer. Então, ele desce. Só que depois ele sobe. Ele depois sobe, tá ligado? Beleza. Tá. Quem que eu posso usar contra um dragão, mano? Vai usar ninguém! O dragão. Flygon. Pets. Vai, Flygon. Beleza. É que eu digo que não vai funcionar, tá ligado? É, não. Nem... Até descartei, tá ligado? Vai. Beleza, vai tirar uma ouvidinha. Show! Aham. Vamos ver se isso aqui vai derrotado. Beleza. Agora, Flametower! Ai! Agora, outro Flametower! Super Flametower? Aham, beleza. Vai, vamos ver. Moltres versus Moltres. Vai, Moltres. Vai, Moltres! Espera, vamos ver. Vou usar esse aqui, vai. Beleza? Vai, 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 vai. Tá. Beleza? Vai, 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 vai. Tá. Ai, meu Deus, mentira. Ai, meu Deus do céu. Beleza, vai. Ai, não. Tá. Agora é esse aqui. Pinser! Uhum. Vai. Nossa, ele levou muito alto. Vai. Por favor. Não. Funciona. Agora, vai. Aeeeee! Ua, cero. Você não vai se trocar de Pokémon, né? Claro que eu vou, tem outros Pokémon. Não vale isso aí. Claro que vale. Desde quando? Ninguém falou que podia trocar de time. Ninguém falou que não podia trocar de time. Eu tenho outros Pokémon. Ah, é? Vai ser assim comigo? Claro. Nossa, tudo bem. Tudo bem. Não se preocupa. Tá, vamos lá. Troquei. Vai. Vai. Três, dois, um. Valendo. Valendo. Trocar de time. Tá no jogo, é pra usar, Treviu. Tá, vamos. Beleza, vai. Ah, não, Lucario! Vai. Beleza, vai. Ah, falhou. Ah, ele recuperou vida. Beleza. Nossa senhora, Lucario, você é horrível! Beleza. Vai, Lucario. Se chama síntese desse ataque, parece. Não, é. Ele recupera muita vida do Venossauro. Caraca. Tá, vai derrotar. Vai, vai realar de novo, vai. Sínteses, beleza. Tu viu, ele parece que evita, às vezes, o ataque com síntese. Sim, nossa, muito roubado. Vai, Venossauro, nossa. Ele aumenta a invasiva do Venossauro. E eu não capturei o Venossauro quando eu podia, não. Beleza. Pode derrotar agora. Não derrotou? Não, é que eu não tinha usado ataque. Beleza, tá. Tá, agora tem um outros. Flametowerzinho, vai. Beleza. Beleza, mano. Moutris. Moutris, Moutris, Moutris. Vamos de Moutris. Moutris também. Tá. Não vai modificar. Aí, tá. Beleza. Beleza. Tá. Vai, Moutris. Tá, vai deixar na amarela, vai derrotar. Opa, evitou o ataque. Ah, a luz tá brilhando. Mas o Flametauro, se evitar. Beleza, não evitamos, mas deixou com pouco. O Flametauro. Ok. O Flametauro. O Flametauro. Ai, deixou na amarela ainda. Ah, não. O Flametauro recuou. Não. Ah, não. Beleza, 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 beleza. Ah, não. Vai, Garchop. Vai, vai, vai. Tá. Flametauro. Ai, duro que não tem nada pra me utilizar. Beleza. Vai, Flametauro. Vai, Flametauro. Ai, Dragon Claw tira muito. Ah, não. Vai, Flametauro. Vai, Flametauro. Vai, Flametauro. Tá. Quem que... Ah, não. O Chandelabro, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não. Ah, não, mano. Beleza. Chandelabro, não. Tirana, então. Vai. Vai, 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 vai. Vai, Tirana, vai, Tirana, vai, Tirana. Beleza? Ok. Quem que... Ah, tá. Nossa, mano. Quem que eu posso usar? O que que eu posso usar nele, mano? Vai. Vai, Flametauro. Vai, Flametauro. Vai. Nossa senhora. Ah, não. Já era. Não. Vai. Vai. Vai, Swamper. Aê. Swamper. Swamper, Swamper, Swamper. Você pode ter vencido o primeiro dia de safari, Trevinho. E pode pegar o pokémon lendário. Mas eu vou treinar meus pokémon, tá entendendo? Vem aqui pegar o seu pokémon lendário. É lá no... Na areia? É. E sabe o que é pior? Tem um Shine aqui. Pera, deixa eu ir. Pera aí. Foi mais... Cheguei. Aqui, ó. Nesse botão. Deixa eu ver. Eu posso capturar com... Com a Park Ball? Pode. Peguei! Ground o Shine! Você vai pegar só de zoeira também? Eu não peguei o Shine. Peguei só o normal. Mas o normal pode ter melhor que o Shine. Mas é Shine! É mais raro! É mais da... É muito mais da hora! Mas tudo bem, Trevinho. No sexto dia, eu vou estar mais forte, tá bom? Ele jura que não vai fazer o time mais OP do mundo, né? Vou sair atrás de outros pokémon no safari. Tchau, Trevinho! Tchau, Rufinho!